Vamos estudar mais um trecho do livro do G.K. Chesterton, chamado Ortodoxia, um dos pensadores mais importantes do conservadorismo e do pensamento cristão também. Nesse trecho que a gente vai estudar, o Chesterton fala sobre determinismo, sobre por que ele acha falhas nessa forma de ver o mundo, também fala sobre sanidade e insanidade e sobre como manter a sanidade. Você está no canal Brasil Sobretudo e Deus Sobretodos. Inscreva-se, por gentileza, e deixe seu like. Compartilhe esse vídeo também. Observo que é uma verdadeira fraude afirmar-se que o fatalismo materialista é, de certo modo, favorável ao perdão e à abolição de castigos cruéis ou de castigos de qualquer espécie. Então a afirmação é exatamente o contrário da verdade. É perfeitamente sustentável que a doutrina do determinismo não altera absolutamente em nada as coisas. Aquele que castiga continua a castigar e o amigo bondoso continua a dar seus conselhos. Se, porém, o determinismo tiver influência sobre algum deles, é sobre o que dá conselhos. O fato de os pecados serem inevitáveis não evita o castigo. Se evita alguma coisa é precisamente a persuasão. O determinismo conduz tanto à crueldade como à covardia. O determinismo não é incompatível com o tratamento cruel dos criminosos. Aquilo com que ele talvez seja incompatível é com o tratamento generoso dos criminosos. Com qualquer apelo que você possa fazer aos seus melhores sentimentos, qualquer espécie de estímulo à sua luta moral. O determinista não acredita no apelo à vontade, mas acredita na mudança de ambiente. Ele nunca poderá dizer ao pecador, vai e não peques mais, porque o pecador não pode deixar de pecar. Mas ele pode metê-lo numa panela de azeite fervendo, porque o azeite será um novo ambiente. Considerado, portanto, como uma figura, o materialista tem o fantástico contorno da figura de um doido. Ambos ocupam uma posição que é, ao mesmo tempo, irrespondível e insustentável. Antes da gente seguir, só para quem ficar em dúvida, mas o que ele está falando? O que é o determinista? Quem é o determinista? O que é o determinismo? É uma doutrina, uma forma de pensar, uma escola de pensamento, que diz que as pessoas vão fazer o que elas têm que fazer. E não tem isso de você... Não é opcional, você não tem livre-arbítrio, não existe você escolher o caminho que você quer. Você vai fazer aquilo que você tem que fazer, realmente. E não há nada que possa ser feito a respeito. Então, nesse sentido, não existe pessoa que muda de vida, não existe pessoa que se arrepende de algo e muda o comportamento. Porém, os deterministas acreditam que você mudando o indivíduo de ambiente, aí sim o comportamento dele pode mudar. É uma forma de entender o comportamento do ser humano. Claro que eu estou fazendo uma generalização bem grosseira, bem mais que isso, mas esse é o básico. E o G.K. Chesterton está criticando isso porque ele, obviamente, assim como eu, entende que o ser humano é capaz de tomar suas próprias decisões, que nós temos o livre-arbítrio. Mesmo porque as escrituras dizem que nós temos o livre-arbítrio e o destino, o Deus e o destino, estão à margem desse livre-arbítrio e as opções que Deus nos dá. A gente aceitar ou não é uma opção nossa, mas aceitar as consequências disso também é parte do nosso encargo, é parte do nosso julgo. Vamos continuar. Tudo o que acabamos de dizer não é verdade apenas no que se refere ao materialismo, porque o mesmo pode se afirmar de qualquer outro extremo da lógica especulativa. Há um cético mais tímido ainda do que aquele que acredita que tudo começou na matéria. É possível encontrar o cético que acredita que tudo começou em si mesmo. Esse é o que duvida não da existência de anjos ou de demônios, mas da existência de homens e das vacas. Vocês me perdoem, de vez em quando eu vou ter que pausar para ver uma água. Para ele, os próprios amigos não passam de uma mitologia que somente arquitetou. Foi ele quem criou o próprio pai e a própria mãe. Essa horrível fantasia tem em si qualquer coisa de decisivamente atraente para um egoísmo um tanto quanto místico do homem moderno. Aquele editor que pensava que certos homens iriam longe se acreditassem em si mesmos. Aqueles que andam em busca do super-homem e vão procurá-lo no espelho. Aqueles escritores que falam em imprimir sua personalidade em vez de criarem vida para o mundo. Todos esses homens estão positivamente a uma polegada de distância do mais terrível vácuo. Vamos pausar um minutinho. Surgiu uma doutrina bem depois da época do Chesterton. Nos últimos 50 anos, há uma moda, uma tendência no mundo da biologia, no mundo até da filosofia especulativa, de criar possibilidades para a existência. E uma praxe nessas muitas propostas, eu vou falar de uma específica, é que o mundo científico aceita tudo desde que você tire Deus da jogada. Toda teoria é uma boa teoria, desde que tire Deus da jogada. O progresso, entre aspas, da ciência nos últimos 100 anos, no que diz respeito à especulação, a teorias, a nada muito prático. Não a, ah, vamos usar esse novo metal, esse novo material, esse novo condutor, vamos criar esse... Não, a questão especulativa da coisa, ela tem uma tendência a... Só é boa a teoria que tira Deus da jogada. E uma teoria que eu achei, assim, absurdamente bizarra, foi o seguinte, essa teoria diz o seguinte, nós estamos todos na sopa primordial ainda, aquela sopa primordial que os professores de biologia do ginásio falam que a vida surgiu daquela água meio lodenta, meio com lodo, onde por causa de um raio ou alguma coisa, a vida começou a surgir, as moléculas começaram a se juntar. Aquela sopa primordial onde os primeiros seres vivos começaram a se alimentar das proteínas ou sei lá do que, das nutrientes que iam surgindo, aquela vida super hiper primitiva que eles dizem que teria surgido há bilhões e bilhões de anos, embora eu não acredite. Mas essa teoria diz o seguinte, nós estamos ainda nessa era. E o que aconteceu é o seguinte, caiu um raio, algum acidente, um choque elétrico, e uma quantidade suficiente de células, de moléculas se juntou e um lampejo de consciência nesse proto-ser vivo surgiu e esse ser vivo ele imaginou que ele é um homem ou que ele é uma mulher, que ele vive numa casa, ele imaginou o nome dos pais, ele imaginou toda a história da humanidade até chegar a ele, tudo que ele tem contato, ele imaginou os filmes que ele assistiu, as atividades que ele fez, as viagens que ele fez, as pessoas que ele conheceu, a namorada que ele teve, o namorado que ela teve, tudo. Ele imaginou a vida inteira dele, todo o cotidiano, tudo, 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 tudo. Ou seja, você, segundo essa teoria, é tão somente um aglomerado, uma geleca de moléculas que atingiu o senso crítico, atingiu a consciência por um milésimo de segundo, e você imagina, tudo o que você tá vendo em volta de você, é tudo imaginado, nada existe, é tudo consequência desse lampejo, dessa loucura de uma geleca de moléculas que atingiu a consciência. E daqui um segundo, você vai se desintegrar, vai voltar pra sopa primordial, e todo o universo vai deixar de existir, todo esse universo que a gente tá vivendo, na verdade, mesmo eu falando, você tá imaginando isso, não existe. Essa é a teoria. E isso tudo me leva, e eu com perdão aos meus amigos ateus que ouvem o canal, tudo isso me leva a ver a que tipo de loucura o ser humano é capaz de chegar para negar a existência de Deus. Pra um cientista respeitado, pra um grupo de cientistas respeitados, são capazes de publicar isso em revistas, em periódicos científicos, como se fosse algo sério, tão somente pra tirar Deus da jogada. Ao grau de loucura que o ser humano chega para evitar acreditar em Deus. pra mim é muito impressionante, e me assusta que eles não percebam o tamanho da idiotice que é essa teoria. Mas vamos continuar. E quanto ao benefício, o benéfico mundo que nos cerca tiver enegrecido como uma mentira, quando os amigos se esvaírem como fantasmas, quando os alicerces do mundo desmoronarem, quando o homem não acredita em nada nem em ninguém, ficar sozinho no meio do seu pesadelo, ver se há escritas sobre ele uma ironia vingadora, a grande legenda individualista. As estrelas serão apenas pontos na escuridão do seu cérebro, e a face da sua mãe não será mais que um simples esboço traçado pelo lápis de um louco nas paredes de sua cela. É por sobre essa mesma cela estará escrita a terrível verdade. Este acredita em si mesmo. No entanto, tudo o que nos interessa aqui é mostrar que esse pan-egoísmo extremo do pensamento encerra em si o mesmo paradoxo que outros termos do materialismo. É igualmente completo em teoria, igualmente ineficaz na prática. Para simplificar, será melhor estabelecer essa noção dizendo que um homem pode acreditar que está sempre em um sonho. Ora, evidentemente, não se lhe poderá provar que ele não esteja sonhando, pela simples razão de que nenhuma prova lhe poderá ser dada que não seja dada em sonho. Mas se esse homem começar a incendiar Londres e a dizer que o seu mordomo em breve o chamará para tomar o café da manhã, teremos que agarrá-lo e metê-lo juntamente com outros lógicos em um lugar ao qual nós já temos muitas vezes referido nesse capítulo. A questão é, agora parando um pouco para comentar, é igual a história do Ah, a gente quer que vocês sejam felizes, façam o que vocês quiserem na cama, tanto faz, se você quer falar que você é um cachorro, que você quer falar que você é uma mulher, que eu imaginava, tudo bem, seja feliz. A gente vai suportando todo tipo de desvio, desde que você não esteja ferindo ninguém. Agora, a partir do momento que você fala, ah, eu vou levar três crianças para o meu quarto, eu vou fazer o que eu quiser, aí não, é cadeia. Aí a gente tem que barrar, ah, eu vou fazer uma peça de teatro no MAM, que eu vou ficar peladão dançando e as crianças vão colocar a mão em mim peladão, vão dançar comigo, eu balangando a manjuba. Aí não, aí a gente tem que chamar a polícia. A gente pode suportar a loucura até o momento que ela não esteja causando danos no mundo real. Nós não podemos institucionalizar a loucura, legalizar a loucura, tornar a loucura o normal e dizer, ah, não existe verdade, ah, não existe absolutos. Não, esse é um caminho muito perigoso. Esse é o caminho esquerdista. O caminho esquerdista é o dizer, ah, não existe verdade, senão a minha própria verdade. É assim que você destrói uma sociedade. O cara pode ser louco à vontade, deixa ele ser louco. A partir do momento que ele começou a querer pôr a mão na minha filha, aí não, aí é cadeia. Que ele começou a querer frequentar parquinhos, playgrounds infantis, aí é cadeia. É cadeia. A gente pode suportar o louco desde que ele não esteja causando problemas no mundo real. Enquanto ele está no mundo imaginário dele, imaginando sei lá o quê, tudo bem. Mas a partir do momento que o desvio dele começa a causar problemas reais no mundo real, aí não. Aí não dá pra suportar. O homem que não pode acreditar em seus sentidos e o homem que não pode acreditar em mais nada são ambos doidos. Mas a loucura deles se prova não por um erro de argumentação, mas pelo manifesto erro de todas as suas vidas. São homens que se fecharam dentro de suas caixas, pintadas por dentro com o sol e com as estrelas. Ambos são incapazes de vir cá para fora. Um para a saúde e para a felicidade do céu e o outro até para a saúde e a felicidade da terra. A posição deles é perfeitamente racional. Podemos dizer até que em certo sentido é infinitamente racional. Exatamente como a moeda de três pence é infinitamente circular. É preciso, contudo, notar-se que existe uma média infinidade, ou seja, a eternidade básica escravizante. É interessante perceber que muitos dos modernos céticos ou místicos tomaram para si como signo certo o símbolo oriental que pode ser considerado o verdadeiro símbolo da extrema nulidade. Quando desejam representar a eternidade, representam por uma serpente com a cauda na boca. Há um impressionante sarcasmo na imagem dessa insatisfatória refeição. A eternidade dos fatalistas, da matéria e dos pessimistas orientais, a eternidade dos altivos teosofistas e dos elevados cientistas do nosso dia é sem dúvida alguma muito bem representada por uma serpente que devora a própria cauda, ou seja, por um animal objeto que devora a si mesmo. Este capítulo é puramente prático, limita-se àquilo que positivamente é a principal marca e elemento da loucura. Podemos afirmar, em resumo, que ela é a razão utilizada sem raiz, ou seja, a razão no vácuo. O homem que começa a pensar sem os primeiros princípios devidos acaba por enlouquecer. É o homem que começou a pensar pelo lado oposto, aquele por onde deveria ter começado. Mas é justo perguntar, se é isso que enlouquece o homem, o que será que conserva a ação? Mais adiante tentaremos descobrir o que é o lado bom por onde o homem deve começar a pensar e daremos também a resposta à pergunta antes formulada. Por ora, poderemos apenas, de forma prática, dar uma resposta geral a respeito daquilo que na história humana conserva os homens sãos. É o misticismo que conserva os homens sãos. Enquanto tiverdes mistério, tereis saúde. Quando destruirdes o mistério, criareis a morbidez. O homem comum tem sido sempre são, porque tem sido sempre um místico. É o homem que admite o crepúsculo e tem sempre um pé na terra e o outro no país das fadas. Sempre soube conservar-se livre para duvidar dos seus deuses. Mas, ao contrário dos agnósticos de hoje, soube também conservar-se livre para acreditar neles. Sempre preocupou-se mais com a verdade do que com a lógica. Se visse duas verdades e lhe parecesse que as duas se contradiziam, tomá-las ia ambas e tomaria contradição com elas. A sua vida espiritual é estereoscópica, assim como a sua vida física vê muito melhor. Sempre acreditou que existe aquilo a que se dá o nome de destino, mas sempre acreditou também no livre arbítrio. Acredita que as crianças pertencem ao reino dos céus, mas, no entanto, devem obedecer ao reino da terra. Admira a mocidade porque é nova, admira a velhice porque não é. Exatamente esse equilíbrio de aparentes contradições que existe o otimismo do homem são. E quando as pessoas me falam, ah, você é cristão, o cristianismo é cheio de contradições. Muitas pessoas falam isso para mim. O cristianismo, a vida do cristão, ela é cheia de contradições. Ela é cheia de contradições. Porque nós, para o cristão, nós estamos salvos por causa do que Cristo fez. Mas, ao mesmo tempo, nós tentamos viver uma vida imitando Cristo. Ao mesmo tempo, nós nunca conseguiremos. Nós abominamos o pecado, mas não podemos odiar o pecador. Nós abominamos o pecado, mas nós pecamos. Nós tentamos praticar o perdão, porque nós fomos perdoados, mas nem sempre conseguimos. Ah, daí é muito comum a pessoa que é o ateu, ele falar assim, é, mas isso não é atitude de cristão. Quer dizer, eles se tornam o crítico do cristianismo, muito embora não acreditando que Cristo criou o mundo, ou que Cristo se tornou homem e morreu na cruz. Não acreditando que Deus está no céu, não acreditando em absolutamente nada do que está na Bíblia. Mas eles se tornam críticos, bastante ferrenhos do que é ser cristão. Você não é um cristão de verdade, porque a Bíblia diz tal, tal, tal. Hoje mesmo eu vi um tweet daquela deputada federal, agora é deputada, já foi senadora, Glazen Hoffman, citando um verso bíblico. Uma mulher demoníaca, praticamente, que obviamente não tem nada de cristão na vida dela. O deus dela é o Lula. E ela citando. Então, é típico do ateu, não do ateu bacana, gente boa, que tem muitos aqui no canal, ateu de direita, mas do ateu esquerdinha, se tornar cristão quando a oportunidade surge de humilhar os cristãos de verdade. Se você alguma vez foi criticar isso na atitude de cristão, você provavelmente é um cristão de verdade. Porque o falso cristão nunca foi questionado sobre ser é cristão, não. Mas, enfim, eu acho que, na minha opinião, o Chesterton tem muito a dizer até para quem não é cristão. E falar, mas o ateu vai estar falando para mim agora, mas eu me sinto ofendido com isso, de falar que o que mantém a sanidade do homem é o misticismo. Eu acho que não é ofensivo. Eu acho que, se você não tiver esperança de nada, quando a sua vida se torna uma soma lógica de todas as coisas, o seu destino é a insanidade. Se você não tiver esperança de absolutamente nada mais, você está morrendo. Eu acho que o que caracteriza a vida são duas coisas. Um, aproveitar o momento, sentir-se vivo, quando você desliga e está só vivendo. Por isso que eu gosto muito de correr. Eu acho que quando a gente está correndo, caminhando, respirando fundo, num lugar de preferência com árvores e tal, quando você toma um copo d'água e fecha os olhos, aquilo é tudo que existe. Nesses momentos, você está vivendo de verdade. Substitua o copo d'água, correr por nadar, por andar de bicicleta, fazer qualquer coisa que você esqueça do resto. E essa é uma das características do que é realmente viver, para mim. E a segunda é ter esperança. Se você não tem esperança de nada, você está morrendo. Na minha visão. Por isso que eu tenho um pé atrás enorme com os MGTOW, os tal men going their own way, os homens seguindo o seu próprio caminho. Eu admiro eles por serem uma resposta à altura ao feminismo. O feminismo abomina os homens, quer destruir os homens, quer massacrar os homens. Os MGTOW, eles são bem mais lenientes com as mulheres, não querem matá-las nem nada. Mas eles as veem como criaturas perversas, realmente. Só que eu acho que mesmo os MGTOW, se eles não tiverem esperança de absolutamente nada, porque quando eu ouço um MGTOW falando, é uma perspectiva de vida extremamente pessimista. O mundo é algo terrível, perverso. Principalmente que a maioria deles é ateu, aquele ateu de biologia evolucionária. De, ah, os macho alfa, os macho beta e não sei o quê. E a mulher, ela trai o macho beta com o alfa e fala que o filho é dele. Aquele mundo horroroso que eles vivem, eu não viveria nesse mundo. Muito embora a gente saiba que essas coisas acontecem, mas eu acho que é bem mais pontual do que eles imaginam. Eles acham que é todo mundo. Ninguém é filho do próprio pai. É todo mundo filho de algum macho alfa. Na cabeça desses MGTOW. Não todos, estou fazendo uma generalização grosseira. Agora vai ter dez comentários aí. O bom é que ninguém vê esses vídeos de estuda. Mas então, para encerrar, então eu acho que assim, eu concordo com Chesterton. Misticismo no sentido de fé. Ah, mas você está dizendo que misticismo é coisa do capeta. Não, não é isso. A nossa fé em Cristo, a nossa fé de que os apóstolos viveram como viveram, a nossa fé em palavra por palavra da Bíblia, de acreditar no apocalipse que vai vir, na salvação, no milênio, na nova terra e no novo céu, acreditar que o Senhor Jesus Cristo criou o céu e a terra, é filho de Deus. Isso é uma experiência mística, no sentido de que transcende o físico, transcende o material, transcende a percepção, ela entra no campo da fé. Eu acho que a fé, ou mesmo que, até para o ateu, se ele não tem esperança de absolutamente nada, nem que seja, sei lá, de um projeto que ele tenha, Ah, eu sonho em viajar para o atual lugar. Ou, sei lá, pode ser uma coisa simples, eu sonho em comer um pastel. Se você não tem esperança, se você não está esperando por absolutamente nada, ao mesmo tempo que você vive, tem que ter esse equilíbrio. Perceba que a contradição, ela faz parte do ser humano. Eu mesmo estou falando, ah, você tem que viver o momento, mas você tem que estar esperando alguma coisa. Daí você não fala para mim, mas você é contraditório, o ser humano é contraditório. O ser humano, ele tem a fagulha divina e, ao mesmo tempo, ele é um animal. Ele foi criado da mesma forma que os outros animais, foi criado da mesma forma, no mesmo ambiente. E com a queda, ele se tornou pouco mais que um animal. Os cristãos assim acreditam. E, ao mesmo tempo, nós temos a salvação de Cristo dentro de nós. Perceba, temos a eternidade dentro de nós, a possibilidade da eternidade nos acompanha quando aceitamos Cristo. e, ao mesmo tempo, a morte nos acompanha. Inevitável. Nós temos a eternidade inevitável nos esperando e a morte inevitável nos esperando. Perceba que o homem é uma contradição, a mulher é uma contradição, a humanidade é uma contradição. E, no equilíbrio dessa contradição, desses extremos, desses paradoxos, dessas ideias conflitantes, existe a nossa sanidade, reside a nossa sanidade, no bom equilíbrio. E, é claro que eu estou falando apenas de um estudo, de um livro do Chesterton. Não estou, de jeito nenhum, querendo entrar numa seara que não é a minha, que é o trabalho dos psicanalistas, psiquiatras, psicólogos, que fazem um excelente trabalho, tem seu papel na sociedade também. Mas, cada um de nós tem que aprender a ter um mínimo de autoconsciência e um mínimo de percepção do que está acontecendo ao nosso redor. E, quando essa percepção não é o suficiente, nós buscamos ajuda profissional. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse estudo de ortodoxia de G.K. Chesterton. Esse é só o começo do livro. Tem bastante coisa para estudar. E, até a próxima.